A corda bamba me forçou a ser equilibrista A vida e a morte eu tentei, eu sou malabarista Mas não reclamo dessa sorte, sou um comodista E já me chamam por aí de verdadeiro artista Viver nas ruas, elevada altura Numa corda bamba, desequilíbrio nunca Suportar o vento forte sem se abater Usar o vento a favor quando o suor escorrer Não tem melhor equilibrista, apenas o que chega Fazer sua caminhada ignorando tretas A corda só vai arrebentar se você permitir Um lado vai pesar se você omitir Muito mais eficaz que a justiça traz, trai Na rua é diferente, a verdade sai, vai Com passos firmes sem olhar pra baixo Se firmar no horizonte, equilíbrio nos braços Com o ideal de mudança você dribla a morte Com o ideal coletivo o elo fica forte Impenetrável, imortaliza sonhos Igual Ernesto Guevara, um herói pros manos Cada barraco construído uma nova vitória Trocando madeira e tio zinco por tijolo e porta A construção do espírito projeta consciência Pra cada ato cometido ser com coerência Disparo de pistola, tiro a concentração Mas tô centrado no que amo, essa é a minha missão Pelas veredas da morte e da vida sofrida Por isso cada morador é um equilibrista Lá vai o equilibrista aumentando os passos Precoce caminhada resulta em fracassos E bombeando é mau sinal Do lado direito, mal Do lado esquerdo, mal A vitória é só no final E dá a doçada com sal Muitos perdem a cabeça Antecipando o resultado de uma maneira feia Pra gozar da vida Pra gastar sem trabalhar Esbanjar sem precisar Mas pode evitar uma pá Desequilibrado Pra depois sair vendendo os móveis do barraco Dívida atrasa Destruindo casas Vem a desunião Arrasando com palavras Quem não tem uma vítima de droga na família Quem nunca perdeu um parente pra polícia Vendo os barracos vermelhos erguidos E a favela pensativa Perdendo seus filhos Desequilíbrio mental Espiritual É pior que o social Quando cê paga pau pro mal Põe no caminho pessoas de bem Que tá passando uma crise louca Igual você, porém Não manteve o controle Idêntico a você Ninguém aqui tem a vida doce São marabalistas Equilibristas Periferia, vilas Pessoas simples Lutando pra manter a vida menos triste Nacorda Bamba Nacorda Bamba Na corna, na corna